E aí E aí Não vai, não tem alexão? Não Depois eu passo a comentário Eu tô sendo impressionado Respira agora Eu tô sendo impressionado Com a claridade aqui Ficou branco Ela ajusta o tomate e dá um branco aqui Ficou branco Ficou branco Pode Você viu? O de Santandré? Nossa, MC Boy do Charme MC Negoglu e Samuca MC Pequeno e Menor Quime, Long E... E... Não é o que foda vai estar lá, né? É... E... E... Se você quiser se fez, eu me lembro Ficou branco Ficou branco Ficou branco Ficou branco Ficou branco Ficou branco Ficou branco